Música Oi gente, vamos assistir o episódio 12 da sexta temporada de Flash Eu tô morrendo na gripe, eu não queria estar gravando um vídeo assim na gripe Mas eu preciso gravar esse vídeo agora porque senão depois vai passar muito tempo Então provavelmente eu lanço esse vídeo na segunda Então deixa eu assistir esse episódio agora mesmo na gripe Então vou ficar espirrando aqui gente, desculpa E essa cara de derrota Então é isso meu povo, se inscreve no canal, curte o vídeo Me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR Eu tenho vídeos aqui no canal assistindo e analisando todos os episódios da sexta temporada de Flash E de várias outras séries também Então dá uma olhadinha aqui no canal, tá Legacies, a primeira parte de Riverdale, Outlander Então vai dar uma olhadinha aí que você vai encontrar Bora assistir esse episódio Essa é a Eva Cadê o Ralf? Eu tô com saudade do Ralf Ela foi jogada no espelho Mas quem é que tava no espelho? O que é que tá no espelho? O que é que você vai encontrar? Aaaaaaah! O que é que você vai encontrar? O que é que você vai encontrar? Ele ainda tá procurando a nossa mulher Ela sabe que ela é um espelho? Que ela é um... Uma da puguinga Que isso? Você tá ficando no Madness De outro sumido? Ela é o par romântico dele, né? Nos quadrinhos Ralf Eu gostei dela Que olho Como que perdeu as fotos, gente? Só quebrou a máquina A porcaria da máquina Não tem cartão de memória, não? Eu só... Eu não acredito Ai! Gracinha O que que tá acontecendo? Ele tá delirando? Ele tá sendo assombrado? Gente, esse episódio não vai ter um flash? É sério? Não, eu não tô reclamando Eu tô até gostando do episódio Gente, mas Izzy é ruim de mira, hein? Ele vai mostrar os poderes Ai, eles ficam bonitinhos juntos Não Chegada pra lá Ela controla o espelho O Joe vai te pegar as porradas Isso é conversa de gente que tem dinheiro, amiga Pobre tá ocupado demais em pegar boleto Não tem nada Ela é ladrona Tadinho Ele é mais esperto, amiga Ah, não é não O Peter ganhou isso, policial Ai, que horror Ele entrou Ai, que horror Oh, meu Deus Ai, eu gostei da roupinha dela Ai, ela vai ficar todo queimada de novo Gente, ela é mulher gato Ah, o flash tinha que aparecer Pelo menos um O Sue, she is a thief Tadinho 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 Mais dessa Então, meu povo, acabei de assistir o episódio 12, né? Da sexta temporada de Flash E aconteceu algumas coisinhas aqui, né? A gente viu que a Iris tá presa ali numa dimensão espelhada, né? Junto com a Eva O que me leva ao questionamento Foi a Eva que puxou a Iris pra dentro do espelho? Porque a gente viu que teve uma mão que puxou pra ela pra dentro, não teve? Eu não tô me enganada, eu tô Mas eu acho que teve, sim, ó A mão que puxou a Iris pra dentro Será que foi a Eva querendo uma companhia? Acabou puxando a Iris sem querer Ai, isso é engraçado A gente viu que o Ralph voltou Eu tava com muita saudade do Ralph, gente Eu gosto muito do Ralph E ele aparecendo na abertura do Flash Que agora o Flash tá em abertura, meu povo Então eu fiquei muito esperando ele aparecer mesmo de volta Então ele apareceu e eu tô muito feliz Porque eu gosto muito do Ralph A gente viu que o Ralph ali Ele começou a investigar a Sue, né? Começou não, ele já tava investigando a Sue E finalmente encontrou ela, né? E ela contou uma história pra ele ali Que ele acabou caindo Uma coisa que eu gostei muito Eu gostei da Sue, gente Eu gostei da Sue Toda essa vibe dela de ladrão Nessa coisa assim me lembrou um pouco a Mulher Gato Até a roupinha dela toda colada preta Eu me lembro muito Mulher Gato Eu não conheço quadrinhos, né? Eu acho que a Sue, ela vai ser Vai se casar com o Ralph Pelo menos nos quadrinhos Eles se casam, não é? Eu tenho quase certeza que é a Sue que casa com ele nos quadrinhos Porque eu tinha feito uma breve pesquisa Há muito tempo atrás Quando o Ralph apareceu na série Mas eu não sei muito de quadrinhos, né? A série tem que me entregar as coisas Mas eu tô gostando muito Eu gostei muito disso Da química dos dois Os dois tem uma química muito boa Pra falar a verdade Os dois tem uma vibe muito parecida E a Cecil A Cecil, ela sentiu isso Né? Nos dois E eu gostei muito dessa vibe dos dois Eu gostei, gente Achei muito gostosinha Ai, eu adorei De verdade Agora é esperar pra ver O que vai dar disso, né, meu povo? Porque a gente viu que a Sue Ela é ladrona Ela roubou um diamante ali Que nesse diamante Tinha umas coisas ali gravadas nele E que parece que remete Ao cara que tá todo mundo procurando, né? Que é o comandante ali do buraco negro, né? Então a gente vai ver O que vai pegar aí, né, meu povo? Dessa confusão toda Sobre a Iris Eu fiquei me perguntando Se a dimensão espelhada ali Ela projetou uma da Puginga Uma cópia da Iris Pra fora Com que intuito? E por que só a Iris? Porque a gente não viu uma da Puginga da Eva Então por que só a Iris ganhou uma da Puginga? Uma cópia E o que essa cópia tá querendo? Porque a cópia tem ali seus interesses próprios Ela não tá agindo como a Iris Tá fazendo as coisas ali, né? Na surdina Planejando algumas coisas Então a gente tem que ficar de olho E o que a da Puginga quer Não sei, né? Resta a gente esperar pra ver Bom Ai, gente, eu tô muito gripada Não tô conseguindo me comunicar Tá? Meu olho, olha como é que tá vermelho Tá difícil Hoje vai ter que ser só isso mesmo, tá? Meu povo É... O episódio foi legal Gostei bastante E no mais é isso, gente Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Obrigada por assistir o vídeo Beijão Tchau, gente